Música Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco Mais um vídeo top do churrasco pra vocês Com essa costelinha de cordeiro Olha só, costela de cordeiro De novilho, costela pequenininha Vamos fazer ela Como manda fazer o cordeiro O cordeiro demora 50% mais de tempo Pra ficar pronto, o tempo de coxão que se diz De uma carne bovina Então eu vou espetar só no sal grosso Colocar sal grosso e vou no último andar da churrasqueira Ali ela vai ficar por 30 minutos de um lado, 30 do outro Vai demorar mais ou menos 1 hora e 40 Pra ficar pronta de dentro pra fora Então espeta por baixo, na parte do vazio Quando chega no osso, vai buscando rente ao osso Aqui, que não passe pro lado de trás Trancou, procura o caminho do espeto Fechou Tá espetadinho A costela de cordeiro Com o vazio Agora o sal grosso E vamos assar lá no último andar da churrasqueira Bem na manhã Não tem como eu acelerar um cordeiro O cordeiro tem que ser feito bem devagarinho Onde não tem tanto calor na churrasqueira Beleza Então costela de cordeiro Tá a 90% Quase pronta Olha aí, coisa linda E vamos aqui largar um suquinho do limão Pra fazer o último acabamento Meu Deus do céu Um limãozinho espremido E é isso aí 10 minutinhos Já tá pronta pra servir Bem douradinha Costela de cordeiro Ficou douradinha Coisa mais linda Aí Que coisa linda Pra quem gosta do churrasco no espeto De cordeiro Saboroso Peguei só uma costelinha Só lembrando, né? Peguei uma costela de cordeiro Uruguaia Tirei da embalagem Espetei Sal grosso Quando tava lá 90% pronta O suquinho do limão Aí voltou pra churrasqueira E ela tá aqui Nos visitando novamente Gostou? Deixa o like Compartilha Vou repetir Deixa o like Compartilha E curte nossas redes sociais Tem tudo sobre churrasco No curso Churrasco na prática Do embaixador do churrasco Tamo junto Esse corte De cordeiro É um dos mais saborosos Tem osso Tem gordura Tem o vaziozinho Mas o cordeiro Vamos dizer assim Só lembrando Pro churrasqueiro Se fosse um videogame É um estágio mais avançado Porque não tem como eu acelerar Um cordeiro Eu tenho que fazer Lentamente No último andar Da churrasqueira E ter toda essa paciência Que é necessária Pro churrasqueiro Então vamos lá Vamos ver como é que ficou Parar de conversar E dar o corte O barulho Tem até barulho Aí Desmanchando Olha só Olha isso aqui Muito saboroso No curso online O embaixador do churrasco Vamos falar Tem estudos sobre facas também Sobre a anatomia dos potes Essa faquinha aqui Que ajuda mais Me lembrei dela agora Tem lá no curso online Pra desossar É outra história Essa faca Olha o acabamento Que ela dá no corte Coisa linda Cada faca tem essa função E aí Aí Tchau, tchau.